Estamos aqui com o Stephanie, bisneta do poeta da saudade e já sabe, naquela família sempre todos são feras e ela não fugiu a regra, já descobriu a poesia e está mandando ver Às vezes fico pensando como era bom estar lá Pelo meu vô poeta no palco a declamar A família está unida, novamente a declamar Honrar o nome Pereira, a poesia a proclamar Não conheci, não vi, apenas ouvi falar Um poeta feito voo vira lenta pra contar Tenho muito carinho, amor e admiração Pois vejo que um poeta pode virar um campeão O outro que eu vou recitar é a saudade Saudade é coisa bonita, coisa de quem sabe amar Saudade que não cabe no peito, escorre lento no olhar Saudade é um sentimento, gosto ruim de sentir Saudade não presta pra nada, só presta pra não ser ir Saudade é verdadeira, pra quem sabe se expressar Saudade é como um anjo que solta e voa pelo ar Saudade é um sentimento no peito, amém? Obrigado.